No dia 18 de maio de 1973, uma menina de 8 anos foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada no Espírito Santo. Seu corpo apareceu seis dias depois, carbonizado, e os seus agressores jovens da classe média alta nunca foram punidos. A data ficou instituída como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em Novo Hamburgo, o Conselho Tutelar realizou uma atividade de panfletagem na Praça do Imigrante, conscientizando a população o que é diferente entre abuso sexual, violência sexual e exploração sexual. Para que a comunidade entenda melhor sobre o assunto e possa sempre, quando perceber alguma suspeita desses casos, possa denunciar no Conselho Tutelar ou via Disque 100. O Conselho Tutelar de Novo Hamburgo recebe em torno de 20 a 25 denúncias ao mês. Que importância que o Conselho tem nesse dia. Como nós estamos sempre ligados à comunidade, a essa conexão, a comunidade se sente à vontade de vir até o Conselho, ou através do Disque 100 também, e fazer as denúncias para que a gente possa averiguar e garantir a proteção dessa criança e adolescente que está sendo abusado ou que está sofrendo a exploração sexual também. O Conselho Tutelar de Novo Hamburgo está localizado na rua Domingos de Almeida, 127, e tem os seguintes telefones, 3524-4315 e 9701-8406.